Como diferenciar a ansiedade de doença na tireoide? Paciente que tem hipertireoidismo, o excesso dos hormônios tireoidianos. Porque muitas vezes os sintomas se confundem. O paciente que tem um transtorno de ansiedade, que tem uma doença psíquica, pode ter os mesmos sintomas de quem tem uma doença orgânica, quem tem uma doença da tireoide. Quais são os sintomas que são semelhantes e até mesmo idênticos? Por que é feita essa confusão entre as duas doenças? Primeiro, nas duas situações você pode ter insônia, distúrbios do sono, pode ficar várias horas acordado. O paciente que é ansioso por conta da ansiedade, aquela sensação, realmente ele não vai conseguir dormir. E o paciente que tem a doença na tireoide, ele vai ter muitos hormônios circulando. E esse também tem ação no extremo nervoso central. Então você vai ter insônia nas duas situações. Diarreia, ansiedade, pode dar diarreia. Também os hormônios tireoidianos têm ação no intestino. Vai ser outra semelhança entre as duas condições. Cabelo, no transtorno ansioso, você pode ter um grau tão grande de ansiedade. Isso pode acarretar assim na queda de cabelo. Na doença da tireoide, também vai ter queda de cabelo, porque o hormônio tireoideano tem essa função. E quando você tem o excesso dos hormônios tireoideanos no hipertireoidismo, pode ter queda de cabelo também. Outra semelhança. Palpitação. Aquela sensação do coração estar na boca, sentir o coração batendo. O ansioso sabe bem o que é isso. E o paciente que também tem o aumento dos hormônios tireoideanos, que tem o hipertireoidismo, ele também vai ter a sensação de palpitação. Vocês estão vendo que é bem semelhante uma doença na outra. O que mais tem em comum nas duas doenças? Tremores. O excesso dos hormônios tireoideanos pode causar tremores. E é bem fácil de identificar isso no exame físico. O médico consegue identificar esses tremores. Mesmo quando o paciente não relata. Então o hipertireoidismo dá sim tremores. Ansiedade. O paciente também pode ter tremores. Inclusive no nível bem grave. Bem quem tem ansiedade também sabe disso. Porque realmente pode dar tremores. Principalmente nos braços e até mesmo nas pernas. Então nas duas doenças o paciente pode ter tremores. Depressão. Pode ser um transtorno ansioso, depressivo. Na doença da tireoide. Quando o paciente tem muitos hormônios também pode ter depressão. Porque altera as conexões cerebrais. O paciente vai ter uma alteração. Inclusive vai ficar mais irritado. Uma tendência à irritabilidade. Transtorno ansioso. O paciente também pode ficar mais irritado que o normal. Que é outra semelhança. Ansiedade também pode causar alteração no ciclo menstrual. No caso das mulheres. O hipertiroidismo também pode causar isso. Outra semelhança. Bom, pelo que eu estou falando aqui. Vocês estão achando que é a mesma doença. Eles causam mesmo sintomas. Mas não é bem assim. Nos homens. O hipertiroidismo pode causar infertilidade. Ansiedade também pode alterar a secreção dos dois hormônios. Que controlam a parte da produção de testosterona. E também a parte de produção de espermatozoides de um homem. Pode alterar a fertilidade. Pode alterar os hormônios. As duas doenças podem fazer isso. E agora, como diferenciar? Como saber se é uma doença ou se é outra? Se elas têm tantos sintomas semelhantes? O número seis. Realmente vai conseguir diferenciar entre uma doença e outra. E você consegue ter pistas para onde você vai guiar a investigação com esses sinais aqui. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Mil likes. Então, me ajuda. Porque são muitas pessoas que precisam desse conteúdo. São muitas pessoas que têm ansiedade. Que têm doença da tireoide. Que precisam ter acesso a esse vídeo. Então, se você curtir. O YouTube distribui mais esse vídeo. É uma maneira de eu conseguir divulgar mais a informação. Então, vamos fazer essa meta. Mil likes. O primeiro. A fome. Nas duas situações, você vai ter fome. Bom, você falou que era a diferença agora. Mas aí que está. A diferença é no peso. O transtorno ansioso. Geralmente, o paciente aumenta de peso. Ele vai engordar. E no hipertireoidismo. Quando o paciente tem muitos hormônios. Ele também vai ter fome. Mas ele vai perder peso. Geralmente, ele vai emagrecer. Então, a nossa primeira diferença. A fome é um sintoma igual. Semelhante. Mas, o peso. Numa situação, o paciente vai engordar. Na outra situação, o paciente vai emagrecer. Número dois. Eu falei que nas duas situações tinha palpitação. Mas, geralmente, na ansiedade. O paciente não vai manter essa frequência cardíaca aumentada. Os batimentos do coração acelerados. Durante todo o tempo. Geralmente, isso é transitório. O paciente faz picos de aumento de frequência do coração. O que seria uma frequência aumentada? Número maior de 100. Mais do que 100 batimentos por minuto. É considerado uma frequência cardíaca aumentada. Então, o paciente que tem ansiedade. Geralmente, ele vai manter esses batimentos no normal. E vai ter picos de aceleração. Vai ter picos. E o coração vai bater mais do que 100 batimentos por minuto. Na doença da tireoide. Geralmente, o paciente mantém essa frequência cardíaca elevada. É outra diferença. Ele não faz tanta oscilação. É muito importante dizer. Se o paciente, às vezes, tinha uma frequência menor. 65. Qual seria o normal? De 100 até 60. Às vezes, o paciente tinha uma frequência cardíaca menor. E não necessariamente ele vai passar de 100. Mas, via de regra, ele vai manter esses batimentos acelerados. É outra diferença. Palpitação é um sintoma semelhante. Mas, no hipertireoidismo, o paciente vai manter por um período maior esses batimentos acelerados. Bem, então nós temos aqui a nossa segunda diferença. Terceira diferença. Temperatura corporal. No transtorno ansioso, o paciente não vai ter um aumento da temperatura. Na doença da tireoide, no hipertireoidismo, o paciente pode ter um aumento da temperatura corporal. É uma grande diferença entre as duas situações. Inclusive, vai ter intolerância ao calor. O paciente vai achar que o ambiente sempre está muito quente. Vai destoar dos demais. Então, no hipertireoidismo, você vai ter um aumento do metabolismo basal. Você vai estar com muito calor. A temperatura corporal tende a ser maior do que o normal, do que normalmente você estava acostumado. Então, nossa terceira diferença. Vocês estão vendo que não é tudo igual. Tem algumas diferenças, sim. Número 4. Você tem que prestar atenção. O bócio. O que é o bócio? Quando a tireoide aumenta de tamanho. Na ansiedade, você não vai ter nenhuma diferença. Não vai ter um aumento na tireoide. Pode até ter a sensação. É que tem uma bola na garganta. Que a respiração está um pouco difícil. Você pode ter essa sensação no transtorno de ansiedade. Mas a tireoide em si não vai estar aumentada. No hipertireoidismo, principalmente se for uma doença mais avançada. Vários meses de doença. Você vai ter o chamado bócio. Quando a tireoide aumenta de tamanho. Por que vai ter isso? Porque o corpo está exigindo muito da tireoide. E uma das respostas que ela dá é justamente aumentar de tamanho. Para conseguir produzir mais hormônios. Não é sempre que ela vai aumentar. Mas também é uma grande pista. Se a tireoide estiver aumentada, fala a favor de ser o hipertireoidismo. Doença da tireoide mesmo. Número 5. Sinais corporais. No hipertireoidismo, você pode ter três sinais corporais. Que dizem que a tireoide está doente. Que você tem a doença de Graves. Que você tem o hipertireoidismo. Muitos hormônios da tireoide. Quais são eles? Doença ocular, chamada oftalmopatia de Graves. O paciente pode ter um tipo de conjuntivite. Que os olhos ficam mais vermelhos. Os olhos podem ficar saltados. A chamada exoftalmia. Então você pode ter alterações oculares. Inclusive pode levar até dificuldade. Para você enxergar. Então preste atenção aos seus olhos. Porque pode ser doença da tireoide. Na ansiedade, você não vai ter nenhuma manifestação corporal. Quais são outras manifestações que pode ter na doença da tireoide? As unhas. Você pode ter uma modificação no formato das unhas. E também nas pernas. Pode ter uma lesão característica da doença do hipertireoidismo. Que é a chamada termopatia de Graves. Ali nas canelas, você vai ver que tem uma alteração. Fica mais vermelha. A chamada hiperemia. Então preste atenção nesses três sinais corporais. Nos olhos. Nas pernas. Nas canelas. E um pouco acima do tornozelo. E também nas unhas. Na ansiedade, você não vai ter nenhuma modificação dessas. E o número seis. Que eu falei que realmente é o divisor de águas. Que diz se vai ser um problema na tireoide. Se você vai ter muitos hormônios da tireoide. Ou se vai ser ansiedade. É pelo sangue. A dosagem de hormônios. Como por exemplo o TSH. Que é o hormônio tiroestimulante. E também na sua forma circulante. O T4 livre. Muitas vezes. Também é necessário. A utilização de outros exames. Para você identificar realmente. O problema na tireoide. Mas com o TSH. O T4 livre. E uma minoria das vezes. O T3 livre. Você consegue diferenciar. Se é a tireoide que está doente. Ou se é um transtorno de ansiedade. Essas são as principais diferenças. Porque é muito frequente. Um paciente ter um diagnóstico. E ser outra coisa. Do lado do botão inscrever-se. Tem um sininho. Se você clicar nesse sininho. E colocar todas as opções. Sempre que eu postar alguma coisa. Sempre que eu colocar um vídeo. O YouTube vai te avisar. Então não esqueça de ativar o sininho. E seguir acompanhando. Agora eu vou deixar uma sugestão. Para você assistir. Que é um vídeo. Sobre a vitamina B9. O ácido fólico. Ele faz muitas funções. No nosso corpo. E eu falei sobre elas. Nesse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida. Coloca nos comentários. Que eu sempre leio. Um abraço.